Bem-vindo! Léo, obrigado por ouvir sua leitura de 8 de agosto de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números de hoje, amor, saúde, trabalho e família, então inscreva-se para o canal, então se inscreva no canal, para não perder nada. Por ser um dia de lazer, sua mente se concentrará em saber algo sobre uma pessoa importante para você sobre a qual você está curioso. Talvez seja um assunto que está em andamento e que a pessoa tem que resolver, e tem importância porque, apesar de não ser pessoal, é sua responsabilidade. A luminosidade da lua hoje, trará à tona seu melhor instinto para dar conselhos, pois você percebe que há um sentimento de gerar justiça diante de alguém que se sente vulnerável, provavelmente um familiar, amigo ou parceiro, na transição de Ares para Touro, representa para você que boas notícias estão chegando e a valorização de sua harmonia. Hoje uma pilha de documentos tediosos espera por você. Provavelmente exigirá toda a sua atenção. Se possível, cuide disso logo pela manhã, quando sua mente estiver fresca. Pode ser um contrato, apólice de seguro ou outro documento cheio de linguagem distorcida. Peça alguém com experiência na área para ajudá-lo. Com um humor caprichoso e altamente cintilante, você evitará obstáculos relacionais com facilidade. Menos impulsivo, mais ponderado. Você está muito melhor consigo mesmo e mais inclinado a esforços contínuos. Você tem a oportunidade de brilhar no campo do relacionamento e satisfazer seus amigos. Seu bom humor é comunicativo. Sua generosidade é aumentada 10 vezes. Agora é o momento perfeito para desfrutar de seus entes queridos e fazer novos amigos. Dia especial de ternura que infunde sua agenda e seu parceiro ecoará perfeitamente seus impulsos, seu calor, seu ardor de amar. Você se deixa navegar em uma pequena nuvem de flores azul e romântica. Seu dia está marcado para ser abençoado, querido Leão, pois o Sol compartilha uma doce conexão com o asteroide curador, Kiron. Essa troca celestial ativará o setor de seu mapa que governa espiritualmente, o que significa que o apoio além do véu será abundante. Não tenha medo de pedir um pouco de ajuda ao outro lado, mesmo que esses desejos pareçam um pouco tolos ou superficiais. Você notará um aumento em sua eficiência à medida que a tarde chega e a Lua entra em determinado capricórnio. Essas vibrações são perfeitas para se envolver no trabalho enquanto você cruza rapidamente cada item da sua lista de tarefas. Você está em perfeita forma para a criatividade e auto-expressão hoje, querido Leão, com seu regente, o Sol, harmonizando-se com Kiron. Este trânsito encoraja um humor uniforme e uma melhor compreensão. A resolução de problemas vem mais facilmente e seu charme é mais forte e mais perceptível. Tudo o que você faz parece sedutor e único hoje. Você está seguindo seu guia ou musa interior, o que pode encorajar outras pessoas a quererem fazer o mesmo. O dia fica mais complicado à medida que avança, com o aspecto Vênus-Plutão trazendo frustrações à tona. Você precisa relaxar e recuar para poder se curar, mas esse aspecto pode agravar seus medos de ficar para trás ou de deixar outra pessoa tomar as rédeas. Considere chegar a um compromisso para melhorar a saúde, tanto emocional quanto física. Tanto quanto possível, evite a tendência de ficar obcecado, microgerenciar ou supervisionar todos os detalhes se essas coisas impedirem você de fazer a pausa necessária. Você está finalmente começando a ver uma luz no fim do túnel, mas sabe muito bem que as coisas ainda são muito frágeis e que você não alcançará seus objetivos a menos que continue lutando. A carta do som invertida indica que existem obstáculos no caminho dos seus sonhos, mas eles não são intransponíveis. Você enfrentará desafios que o motivarão a perseguir suas aspirações com persistência ainda maior. No entanto, você terá que ter cuidado, pois estará propenso a estabelecer metas extremamente ambiciosas. Certifique-se de não começar algo que não pode terminar. Este período sinaliza o fim de um capítulo em sua carreira e o início de um novo, que será cheio de esperança e vitalidade renovada. Uma situação desagradável que o incomodava, incomodava e desgastava agora está chegando ao fim, enchendo-o de alívio. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Você está em um processo de recebimento, pois lidou com vários conflitos que o impediram de direcionar sua fortuna para seus planos mais concretos. No entanto, você assume a responsabilidade por suas ações para fazer sua economia girar este mês. Você ainda recebe sinais místicos de alguém que não está mais neste plano como aprovação para realizar um projeto que aumentará seu dinheiro e fortuna. Hoje as finanças lhe causarão problemas com um amigo. Talvez essa pessoa lhe deva dinheiro e não possa pagar de volta, ou vice-versa. Se este for o caso, tente chegar a um acordo que funcione para ambos. Sempre há maneiras de chegar a um acordo em que ambas as partes ganhem. Quando ambas as partes ficam com muita raiva, sua objetividade desaparece completamente. Mantenha a calma e o foco, e tudo ficará bem. Não desista! O dia será cheio de surpresas e boas notícias. Sois muito entusiasmados e desempenhais com entusiasmo às missões que vos são pedidas. Se há algum tempo você deseja fazer uma formação profissional, seus superiores oferecerão sua chance e permitirão que você realize seus sonhos. Cuidado, porém, com gastos desnecessários. Você precisa gerenciar melhor seu orçamento e evitar gastos desnecessários. Pense bem antes de comprar qualquer coisa. Você descobrirá que não, realmente, você não precisa desta camisa. É provável que uma nova oferta de emprego apareça agora. Isto é especialmente verdadeiro para as pessoas que trabalham no setor público. Você pode não estar pensando em mudar de emprego ou pode até estar satisfeito com o atual. Mas o novo emprego apresentará oportunidades incomparáveis. Assumir é um risco, mas isso tem uma grande probabilidade de dar frutos. Números da sorte Seus números da sorte para 8 de agosto são 11, 36, 9, 6, 25, 24. Amor diário O submundo de sua vida vai sear como as primeiras rachaduras de uma montanha que a transforma em um vulcão fervente, Léo. A energia de hoje e de amanhã é especialmente volátil para seus relacionamentos, e você deve optar por capacitar a sua integridade mais honrosa para enfrentar essa tempestade. Enquanto ela dança em seu espírito, e em sua 12ª casa solar de privacidade e inconsciente, Vênus enfrentará um Plutão bêbado, atacando-o com uma faca, pois ela está indefesa. Você pode ser seduzido para um caso escandaloso que parte seu coração ou, se estiver envolvido com um, enfrentar violência e ciúmes neste momento. Novos processos em torno do amor renascem e se regeneram, é um ótimo dia para sorrir com seu parceiro, porque talvez você tenha se sentido sobrecarregado por ele. Sem dúvida, cuidar do amor o enxerar de força e fará com que você brilhe melhor do que nunca nos relacionamentos. Quando se trata de pessoas solteiras, surge uma mentalidade de se concentrar mais no seu trabalho do que nessa área. Talvez sua casa precise de alguns reparos, provavelmente a fiação elétrica ou alguma inovação moderna. Isso pode ser irritante para você e sua família porque você não quer ficar em casa esperando o operador, mas alguém, provavelmente você, terá que fazer isso. Portanto, hoje é um bom dia para se dedicar à pesquisa, isso manterá sua mente ocupada enquanto espera. Marte encontra Vênus. Um belo estranho cruzará seu caminho. Se você sucumbir a essa nova paixão, que lisonjeia seu ego, corre o risco de ferir aqueles ao seu redor. Portanto, mantenha-se discreto sobre o conteúdo de seu relacionamento e termine com o menor alerta. Você não resistirá à atração desses braços ansiosos e os obstáculos ao seu amor o farão vibrar. Isso o tornará mais forte, mais confiante e mais criativo. Em troca, este amor puramente carnal não lhe promete futuro e se deleita em momentos fugazes de sensualidade compartilhada. No trabalho. Adote uma mentalidade de trabalhar duro, jogar duro, Léo. Agora que a Lua está em Capricórnio responsável, você pode se sentir intrivelmente motivado para ter sucesso. Luna não se preocupa apenas com o futuro imediato, mas também com seus objetivos e planos de longo prazo. Você deve usar essa energia lunar para planejar adequadamente. Sente-se para mapear seu tempo e se organizar. Elaborar uma lista de tarefas juntamente com algumas metas a serem concluídas nas próximas semanas ou meses pode ajudá-lo a ser produtivo. Dedicar um tempo para organizar sua agenda de acordo com seus objetivos profissionais pode fazer uma diferença significativa. Você supera bloqueios que tinha de antigamente, seu trabalho destaca suas melhores habilidades, é sinal de que sua força de vontade fez tudo valer a pena e encontre seu caminho para o que você gosta de fazer e ganhe dinheiro por isso. Você começará a avançar como não havia feito antes, hoje você é a representação da força em suas ações porque você tem o poder energético do seu lado para fazê-lo. Atividades em grupo e eventos sociais hoje excitam suas paixões. Você conhecerá muitas pessoas, assumirá alguns novos projetos e até se apaixonará, se ainda não estiver. Uma quantidade fascinante de ideias trocadas nesses eventos o levará a estudar em um novo curso. Parcerias de qualquer tipo que você formar hoje terão uma grande chance de sucesso. A noite, saia para jantar com seus novos amigos. Você está pronto para gerenciar seu dinheiro perfeitamente. Na verdade, você está focado em detalhes importantes, sem nem mesmo forçar as coisas. O que lhe fará um favor na área de liquidez? Esta é uma ótima notícia para o seu financiamento futuro. É um dia positivo para as finanças e, em geral, para todos os relacionamentos. A sorte está do seu lado, você pode se afirmar nas áreas pelas quais é apaixonado ou triunfar. Saúde Suas articulações estão passando pela transição dos elementos nos signos, você deve começar a descansar. De repente, a obsessão pela limpeza domina e você fica tentado a manter tudo em ordem, mas afetando sua saúde. Portanto, é recomendável que você use quartos o ametista para massagear suas mãos, pernas ou pés e você ignorará esse transe doloroso. Há um filósofo dentro de você. Às vezes você se sente como um homem velho ao olhar para as pessoas ao seu redor. Uma parte de você está sempre analisando as coisas e tentando descobrir o outro significado dos eventos. Hoje você sentirá a necessidade de olhar para dentro e encontrar uma maneira de alcançar um melhor equilíbrio em sua vida. Existem algumas coisas básicas, como dieta e exercício, que você também pode melhorar. Saúde Você pode estar pensando um pouco frio. Não o suficiente para assustá-lo, mas como você está acostumado com o fato, seria bom tentar parar esse fenômeno seguindo, por exemplo, um curso de vitamina C. Seu efeito antioxidante tem a virtude de manter a função imunológica. Ascendente em touro Obviamente você será muito teimoso para seguir essas dicas, então, neste caso, você terá que se resignar a investir em lenços de papel. Este é o momento de se concentrar na espiritualidade para reunir algum consolo para o seu e o interior. Portanto, dedique seu tempo a encontrar pessoas espiritualmente orientadas. Você ficou chateado com certos acontecimentos de sua vida ou talvez esteja sofrendo de obesidade, então acha difícil se concentrar. Família e amigos A conjunção de Marte e Mercúrio promete muito movimento. Seja com a família ou amigos, deixe-se levar por esta dinâmica e não recuse os passeios que oferecemos. Sempre há tempo para fazer memórias. Além disso, você será muito sensível à energia transportada ao longo do dia por seus amigos ou colegas. Tenha cuidado, no entanto, para não se deixar sobrecarregar, a reação pode ser difícil de supor. Portanto, certifique-se de manter um bom equilíbrio entre essa tendência à extroversão e sua esfera interna. O dia terá um começo agradável. Muito calor e risos do seu parceiro irão iluminar o relacionamento pessoal. Você enfrentou um momento difícil em sua vida pessoal. Então está é a hora de sair com seu parceiro, deitar e se divertir de verdade. Rir de si mesmo fará com que a maioria de suas preocupações como casal desapareça. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Atraction nós sempre os vemos e até amanhã. Tenha um bom dia.